Loja infinitos, canecas, credenciais, minicards e adesivos, link na descrição. Fala pessoal, sou o Bob Max, nesse vídeo vou trazer pra vocês então todos os personagens do Guilty Gear XRD Seagin. Então, vamos lá. Sim, Kisk. Faust. Milia Rage. Sou Bad Guy. Kim Kisk. Mai. Chip Zanoth. Axel Low. Inu. Slayer. Po-Ten-Kin. Han Lethal. Venom. Leo White Fang. Zato-Un. Bad Man. Esses foram então todos os personagens do Guilty Gear XRD. Quem gostou do vídeo, deixa um gostei, comenta, compartilha. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, pra ajudar no crescimento e na divulgação dos vídeos. Até mais, valeu, falou e tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.